E a gente vai pro segundo jogo, com a qual o Galáxia Dócio, fala pra gente. Ah, e o Big Bang, eu gosto tanto do Big Bang. Olha, eu admito, Leco, que essa bagunça que o Big Bang traz no TFT me anima demais. Porque aí é tudo ruchado, é muito ouro pra todo mundo, é muito item pra todo mundo, é muito campeão pra todo mundo. O Big Bang é incrível, Leco, por favor, aproveite esse começo de partida aqui, a gente que tá na segunda partida, aproveite esse começo de partida e elucide, olha que bonito, li hoje essa no dicionário, elucide as pessoas que estão nos assistindo, que raios é a Galáxia Big Bang? Cara, o Big Bang é a salada de frutos, vai acontecer tudo, todos os jogadores vão ter um free roll a cada round, vão ganhar uma força da natureza no estágio 3, vão conseguir loot orbs de todos os minions e monstros, então é a Galáxia inflacionada, Dócio. Todo mundo vai ter muito item, vai ter muito ouro e vai ter o item da força da natureza, podendo colocar um campeão a mais. E eu quero perguntar pra você, Dócio, você sabe o que rima com o Big Bang? Não, o que que rima com o Big Bang? É, eu também não sei, por isso que eu perguntei pra você, mas seguindo aqui a gente... Ah, tá entendido, não, eu não sou bom de rima, eu ia falar cibernético, mas eu não sou bom de rima, eu falei antes, eu não sei rimar bem. Eu também não sou muito bom de rima, perguntei. Não, mas tudo bem, o importante é que, assim, cibernético e pirata, mas cibernético é excelente pra encaixar nessa composição, viu? Muito bom mesmo pra entrar nessa galáxia. Eu concordo com você, Dócio, a gente sempre comenta que na galáxia superdense, que é onde você ganha uma força da natureza, os cibernéticos se aproveitam muito bem. Na galáxia da Arca do Tesouro, onde você tem bastantes itens, os cibernéticos se dão muito bem, porque você consegue compor, assim, os itens pra todos os seus cibernéticos. Então, quando você junta todas elas em uma só, os cibernéticos se dão muito bem, com certeza é a composição aí que é mais destacada, pelo menos nessa galáxia. É só você pensar numa logiquinha aí, coloca aí, ó, se eu ganhar mais item, que composição que eu faço? É bom pra qual? Aí você pensa assim, ó, cibernético. Se eu ganhar mais campeões, mais peças, que composição que é boa pra subir de nível? Cibernético. E se eu ganhar mais ouro ainda, que composição que é boa pra mim? Cibernético. E se eu ganhar um item de graça, que é a força da natureza? Que composição que é boa com o item? Cibernético. É isso. Qualquer lugar que você vai correr pra esse Big Bang, no final a resposta vai ser pirata. Cibernético. Exatamente. A gente tá vendo um bobei muito forte. Olha só o que essa galáxia faz. Todo mundo vai ficar muito forte. Ontem a gente viu o que o Big Bang faz com as pessoas. Todo mundo vai fazer um exército ali. Então todo mundo com campeão nível 2, com itens. O bobei tá com os três campeões em campo upados e tá com a bag ali, a reserva dele, lotada de campeões. Então ele tem pares de catering, pares de Twisted Fate, Jarvan, tem Nico também. Então eu não me assustaria em fazer essa transição, já que ele tem a Warmogs pros protetores que a gente sabe que conversa muito melhor e consegue extrair esse item no seu máximo potencial. Sem dúvida alguma. O estrago que uma Nico de Warmog faz na partida é impressionante. Ou se não faz o estrago direto, pelo menos segura bastante pra que o resto da composição dele consiga acabar com o seu oponente. Mas até então, olha, já tá com o segundo protetor ali o Jarvan. Já consegue duas estrelas na mão dele. Tem uma Nico segurando ali no canto. Vamos ver se ele já vai começar a mudar aí pra... Até então, olha, optou pela Warmog no Jarvan. Eu sinceramente acredito que ele fazendo isso, talvez ele vai fazer a mesma composição que ele sempre está trazendo. Exatamente, os estrelas negros. O Jarvan com essa Warmogs, ele não tem tanto o controle de grupo quanto a Nico, mas ele vai estar sempre bufando a attack speed pra todos os seus aliados. Ele acaba optando por não upar, ele quer fazer essa economia. Não tá muito preocupado nessa sequência de derrotas. Vamos ver qual a conclusão ele vai trazer. Eu, se fosse arriscar, sim dócil, eu falaria que ele ia trazer realmente, novamente, os estrelas negras. É, vendeu a Nico. Vendeu a Nico pra fazer economia ali, pra... Pra ter o seu multiplicador de dezena. Então, de fato, ele vai... Vai abandonar essa ideia mesmo de... De trazer a Nico como protetor. Eu, sinceramente, mas é, no caso, eu não tô lá no Mundial. Tô, mas não tô. Mas não tô jogando. Mas tô, você me entendeu. E eu não teria vendido, não, né? Eu acho que eu ia na Nico. Viu, visto pelo que a gente já viu nos outros jogos, pela taxa de amostragem, eu acho que eu iria... Eu apelaria essa Nico aí, viu? Ó, Dossi, tem uma composição que, pelo menos no começo do Team Fight Tactics Galaxies, era muito forte. É a composição de Catelyn. Ela consiste em você pegar todos esses campeões de custo 1 e tentar fazer 3 estrelas. Você tem o Twisted Fate, pra ir pra 3 estrelas. A Zoe, a Catelyn. É a famosa Catelyn. Ela perdeu um pouco de força, a galera esqueceu ela. Mas talvez o Bobay tá trazendo aí alguma coisa nova, sabe? Não vou disputar composição, vou fazer alguma coisa nova. Ele já tem duas estes ali, que é bem importante. E você usa a linha de frente de Jarvan e Rakan. Talvez seja por isso que ele resolveu realmente vender a Nico e fazer, talvez, essa composição. Já que ele tá com bastante Catelyn, bastante TFs e bastante Zoys. Bom, o importante é que o Bobay precisa mostrar alguma gameplay aí, se ele quiser se manter vivo nessa competição. Porque o último lugar deixa ele bem distante da galera lá de cima. Ele precisa subir aí esse jogo aí dele, se ele quiser se manter vivo na competição. Olha, o Valtariux tem gota. O Sluper também tá de gota. Gota e armadura também, com o Cílio do Gigante ali. E até então a gente tem Alpha de Arco. O que mais tá interessante aí pra você, o Leco? Eu acho que pro Sluper, assim, ele queria mais a questão da gota. Já que provavelmente ele tá indo pra uma Syndra. Não sei o que os outros jogadores vão querer. O Bobay ainda tem a luva de crítico. Não sei qual item que ele vai querer pra fazer pra essa Catelyn. Eu tô bem, assim, ansioso pra ver se ele realmente vai fazer essa composição ou não. Porque ela é muito interessante e bem forte. A gente vê que no Brasil tem um jogador, pelo menos, que gosta bastante de fazer ele. Que é o Winky. Um jogador muito bom com essa comp. E ele já chegou até a fazer a Zoe Carry com um ataque speed. Já colocando a Janna no final por conta desse dano verdadeiro. Fazendo ela uma atiradora. Meu senhor. Olha, queria muito ver isso, Leco. Queria ver isso aí demais, viu? Pera que... Assim, o que eu posso te dizer, já que você tá usando, trazendo aí referências da ladder brasileira, da solo kill brasileira, eu vou trazer pra você aqui. Eu tenho alguns jogadores da minha solo kill aqui que gostam muito de fazer um... Um outfit com a gun blade, né? Com a pistola laminar também. Tem um outfit assassino. É, esses são os dados que eu trago da solo que eu vejo pra você, Leco. É, não vamos colocar o elo aqui, né, Dócio? Não precisamos falar de elo, já que você trouxe as estatísticas. Cara, você não se prenda, não se prenda essas coisas. Não se prenda esses detalhes. O que a gente tá falando é a questão da imaginação, né, Dócio? Tudo bem, tudo bem. Acho que realmente... Isso, não se prenda. O outfit fica bem forte assassino com a gun blade, mas vamos continuar aqui, porque a gente tem o nosso Joãozinho impondo o ritmo de jogo que a gente já comentou, que ele é muito agressivo. Se nesse primeiro de jogo ele tava lá no fundo da tabela e deu muito trabalho, eu quero ver agora se ele vai continuar nessa sequência de vitórias para o primeiro round de PvE conseguir bastante ouro. Olha, o importante também é que, além do Joãozinho, como você disse aí, tá bem agressivo, 100 de vida, não perdeu até agora, o slupper que tá lá em cima, né, a gente viu como o slupper teve dificuldades na primeira partida, acabou ficando bem abaixo na tabela, né, durante boa parte, e depois ele conseguiu se recuperar um pouquinho mais e terminar em quinto lugar. Agora ele começa bem melhor, tá ali no top 3, começa bem mais saudável, e vamos ver o quanto que o slupper vai conseguir se segurar lá em cima, né, olha aí, ele já faz uma área e dois, e a gente aqui de longe já começa a pensar pra onde que o slupper vai, né, ele que tava de gota, né. É, a questão do slupper é o seguinte, quando a rapazela tava escoltando, a gente conseguiu ver ali, ele tá muito bem, ele não fechou nenhum item, a gente tá vendo os itens já feitos, o leve de trás do gume do infinito, o Ranzi com a mão da justiça, item que ele gosta bastante, mas o slupper, ele tem os campeões, ele já está de sandra 2, conseguiu fechar a área e dois, o ponto é, ele precisa da gota, ele tem um cinto do gigante também, na hora que apareceu ele no carrossel, então ele quer aquela Warmogs nos protetores dele, ele, ó, conseguiu... ah não, quem fechou a Warmogs foi o que se eu for ouvir errado, apitou ali, eu já fiquei, já fiquei em choque aqui. Bom, agora a gente vai acompanhando o Alpha, que a Nico, mesmo se não tiver na partida, mas pelo menos ajudou ele ali, tem duas ajudas de Nico, o Alpha, então, olha, é um jogador que inclusive, é, a gente viu aí durante, se eu não me engano foi na, na, na de Big Bang, eu acho, que foi na de Big Bang, que ele tava com duas forças da natureza. Então, vamos ver aí o que o Alpha vai fazer, é isso, que ele tava de cibernético com duas forças da natureza. Ele tinha duas forças da natureza, duas Zephyrus e um tapetinho de mana, é um jogador que gosta bastante de cibernético, então, ele já tá quase com a build suprema da Vayne, que é quando você tem o gume do infinito, você tem o último sussurro e você consegue fazer o mata gigantes. Ele tá disputando composição com um leve D, mas cibernético você sempre coloca o seguinte, quem tá melhor é quem tem a melhor build. O Alpha Gol vai trazendo esse lucro com a build, que provavelmente vai pra uma venda depois, e ele tá bem tranquilo. Ele tem duas ajudas da Nico, que nem você comentou, então, se achar um eco muito cedo, vai ser um pico de poder muito forte, vamos ver como é que ele vai se comportar aí nas decisões. É, vamos, vamos dar uma olhadinha aí, agora a galera subindo pro nível 6, o Bobê já consegue colocar aí o Rakan 2, galera toda aí subindo para o seu nível 6, ele encontra um Fizz, mas até então, é, só lembrando que o Lucian que tá segurando os itens dessa Vayne, né, até então, e olha aí, ó, mais um cibernético aparecendo na composição. É, é a galáxia, né, Leco? Galáxia chama por cibernético. Exatamente, a gente comentou, no começo da partida, o cibernético se beneficia dessa galáxia, os jogadores gostam bastante dessa composição, pelo menos o Alpha Gol jogou várias vezes ontem, ele vem enfrentando um Zulper, a gente comentou, ele tá com aquela Cinder 2, tem uma gotinha, a partir do momento que ela pegar o buff azul, a gente vai ver essa Cinder dando muita dor de cabeça, por enquanto vai ficar um pouco complicado, talvez ele até ganhe, por conta da Cinder, quer ter uma linha de frente muito forte, então ganha esse tempo, não tem uma economia tão boa assim, o Zulper tá com 30 de ouro no level 5, mas pelo menos em questão de campeão, ele tá muito tranquilo. Ah, e aí também consegue essa vitória em cima do Shoemaker, que é um, que era, né, um confronto meio que direto ali com ele, fez com que o Zulper com essa vitória consegue ficar em primeiro lugar aí só por um de vida, né, mas que bom, assim, que ele conseguiu vencer, porque a economia dele, realmente ele tava por um, precisava dessa vitória, pra conseguir os 30 de ouro, o multiplicador dele, e ele já mostra vencendo o confronto direto com uma economia melhor do que a do japonês, então é interessante como que tá o Zulper aí até agora. Exatamente, e a gente tá vendo bastante cibernético aqui, se não me engano são 3 ou 4 pessoas que estão fazendo, e olha como o Big Bang é inflacionado, por mais que todo mundo esteja fazendo, todo mundo tá com uma composição ali de itens bem agressiva, se fosse uma galáxia normal ia ser muito complicado, porque você depende muito do carrossel e todos os jogadores estariam disputando, já que todos os monstros dropam as orbs de espólio, então faz com que todo mundo seja inflacionado e vamos ver se vai ter a gotinha pro nosso brasileiro pegar, ah, mas aí o carrossel trolou, hein? Calma, mas ainda a gente tem, tem mais um, tem mais round de monstro neutro aí, vai demorar, mas vai chegar, o importante é que agora a gente tem que ficar de olho e ver o que que vai sobrar pro Zulper, né? É, aparece ali na tela, ele tem a capa de MR, tem a armadura, tá mostrando os itens já feitos, o Zulper acabou optando por fazer um ZZ Hot pra comprar mais tempo pra Sainders, a gente sempre fala que você precisa muito de tempo pra ela estacar, porque a partir do momento que ela consegue estacar a ultimate, ela consegue matar dois alvos em uma só, então a gente tá vendo os outros jogadores ali com itens já fechados, enquanto o Zulper vai segurando bastante aí pra tomar a melhor decisão, o Shoemaker consegue um excelente campeão, consegue fechar a VN duas estrelas, o Ezro duas estrelas, ele que tá com cinco cibernéticos, falta apenas um pra ele conseguir esses cem cibernéticos, na hora que a Irelia aparecer ele vai ter um pico de poder muito interessante nesse jogo. Agora, é interessante a escolha do Zulper de trazer essas ZZ Hot, porque a gente já falou ontem, quando você tem a galáxia de central de troca, quando você consegue trocar bastante os campeões da sua mão, a chance de você formar um campeão com três estrelas é muito maior, então quando você tá aqui no Big Bang, que também tem essa opção, a força do ZZ Hot também se mantém alta, é bem diferente do ZZ Hot em qualquer outra galáxia normal, então é interessante a escolha da ZZ Hot pelo Zulper, porque é mais uma linha de frente com o ZZ Hot na mão de um campeão de duas, três estrelas. Exatamente. A gente vê o Joãozinho aí, indo pra sua composição de zona de conforto, a gente viu que ele gosta bastante de jogar com o Mecha, aí Laoi vem segurando os itens que provavelmente vai ir pro Garenzão dele, ele tem a pistola Gunblade, ele tem as mãos da Justiça, já tá com a Aene em campo, tem o Rumble, tá faltando aquele Fizz pra ele conseguir fechar. Ele que tava garantindo muitas vitórias no começo, tava estricando, ele perdeu um pouco, vai caindo a sua vida, mas a partir do momento que encontrar aquele Fizz, a gente vai ver um Garenzão bem forte, bem buildado aí por conta dele. É, e o Joãozinho vai encarando o Leve-G, que tá com essa Vayne forte, os itens da Vayne estão bem ofensivos, apesar do nível da Vayne estar sendo muito baixo, porque de fato o Leve-G é mais um jogador que tá disputando composição, né? E o Joãozinho tenta cortar por fora aí, né? Correr por fora, melhor dizendo, de toda essa preferência de cibernético que a galera tá tendo nesse lobby, mas ainda assim a força do cibernético nessa composição, nessa galáxia, tá superando aí o que o Joãozinho tá tentando fazer. Depois que ele perdeu, tá indo pra baixo na tabela. É, exatamente. Ele conseguiu agressivar muito bem, aproveitando de todos os itens, ele já sabia mais ou menos a composição que ele poderia partir com aqueles itens, pelo menos depois da mudança que a mão da justiça teve, eu compartilho do mesmo sentimento que ele, acho um item incrível, sempre que eu posso fazer, eu tento fazer, tropa bastante item pra ele, então ele pode fazer a determinação titânica pro meca dele, ele pode fazer o colete espinhoso, falta uma luva de crítico pra ele conseguir esse mercúrio, que é muito importante pro Garen, vamos ver qual que vai ser a decisão, ele vem escaltando, vem pensando qual decisão que ele vai tomar agora, e se ele tava tomando dano dócil, se ele não tomar uma decisão em ficar mais forte, pelo menos pra achar esse Garen, ele vai começar a tomar umas pancadas bem mais doloridas. bem mais violenta, olha, o Sluper conseguiu fazer uma Niko 2, vamos ver até onde essa Niko 2 aí, vai ser uma grande força pra ele, pra ele encontrar aquela Niko 3, e aí ficar com uma linha de frente impenetrável, o importante é que agora o Joãozinho vai encarando o Bobey, o Bobey que tá pegando fogo, realmente tá com esse TF, com a Caitlyn 3, o Bobey tá enorme. É, foi que nem a gente comentou, a Caitlyn vem dando certo pro Bobey, eu não entendo muito da composição, já tentei fazer algumas vezes, não funciona comigo, mas você tem muito controle de grupo, porque a Zoe, ela ataca a bolinha do sono, e é basicamente um disconnect, que o campeão recebe, você tem muito dano, porque os campeões, por mais que sejam de nível 1, eles tem um dano base muito alto, porque o TF, ele tem um dano em área relativamente grande, e a Caitlyn, o ultimate dela, é o famoso passa-se não fede, ela escolhe um alvo, e simplesmente mata. Exatamente. Nível 3, ela deleta quem ela quiser aí, da partida, o Bobey consegue usar o tapetinho pra cima do Lucian, o Blitz acaba puxando a Ashe dele, mas agora a gente vai acompanhando os 3 campeões, de 3 estrelas ali no fundo, vão tentando limpar o máximo que pode o Shoemaker, mas só sobra a Caitlyn, aí não deu. Aí o Japão consegue bater em cima da Coreia. A fiora do Shoemaker ali no último segundo, conseguiu segurar muito bem, a gente viu o Sloper dele, ele conseguiu fechar o buff azul pra saída dele, ele tá muito forte, tá liderando o lobby, eu não quero zicar ninguém, mas olha, o Sloper tá mandando demais nesse segundo jogo. Lecão, esquece essa parada de Zika, aqui não tem isso, Lecão. Aqui a única coisa que tem é torcida. todo mundo torcendo junto aí pro Sloper, o nosso representante brasileiro no Mundial de Teamfight Tactics na primeira partida, ele acabou ficando em quinto lugar, agora a gente precisa que ele tenha uma boa colocação pra chegar perto aí, próximo dos 18 pontos necessários, pra depois buscar a vitória, e aí sim levar o título de campeão mundial de Teamfight Tactics pra casa. Exatamente, a gente tá vendo agora que o Bobey conseguiu fechar o Jargon 3, ele que tá com o Armogs, vai tankando bastante, vem encaixando a composição dele, por mais que ele perdeu o round passado, ele não tá com uma vida tão prejudicada assim, e ele vem batendo na rapaziada, o Voltariux não tá tendo facilidade nesse jogo, tá level 7, a economia dele tá tranquila, mas ele tá com 28 de vida, tá muito mal, eu não sei pra onde o Joanzi foi com essa espátula, mas se eu não me engano, o Joanzi tinha uma espátula, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que ele tinha uma espátula. Eu acho que ele acabou optando pela gota, mais por conta do Fizz, talvez, Dossil, porque ele tá com 30 de vida, e ele não deve ter encontrado um, pelo menos, pra fazer aquele Garen, e tentar estabilizar a sua vida. O Garen, ele é muito forte, quando você consegue pegar ele cedo, porque agora, já no estágio 4 e 5, você vai ter aquelas Vames muito bem buildadas, já no nível 2, com a Mata Gigantes, que vai conseguir matar esse Mecha. Então, a situação dele não tá nada fácil, ele tinha que ter pego esse Mecha muito mais cedo na partida, talvez ele acabou optando pela gota, mas por conta do campeão, pra depois achar um Fizz, e trocar essa gota, provavelmente, pro Victor. É, ele teve que forçar, né? Nunca, não dá pra você se apoiar tanto assim, nas probabilidades improváveis, né? Agora a gente tem aí o confronto do Bobey, Bobey que tá em segundo lugar, contra o Sluper, pro resto do lobby, isso daí é muito importante, porque é o duelo direto, do primeiro com o segundo lugar, a gente vê mais uma vez aí, o Sluper indo pra composição de Syndra, a Syndra acaba recebendo dois stunts, tanto da Ashe, quanto o da Zoe, não faz nada, e o Sluper acaba perdendo mais um round. É, o stun que a Ashe deu ali, acabou pegando em quatro alças, isso foi muito impactante na luta, porque assim que acabou o controle de grupo da Ashe, a Zoe deu a bolinha do sono na Syndra, anulou completamente a composição do Sluper. A gente comentou que essa Caitland aí, tem muito controle de grupo por conta disso, entendeu? A Ashe consegue stunar em área, e a Zoe, ela sempre consegue pegar aquele carregador que tá com mais quantidade de vida, mais porcentagem de vida, e realmente anula ele, até a Ashe conseguir juntar mana novamente com o ataque speed que o Jarvan dá, stunando em área novamente. Bom, agora aí tem um confronto do Bobey contra o Levy D, o Dinamarquês contra o Coreano, o Levy D que mandou muito bem no primeiro lobby, conseguiu bastante destaque com aquela Zaya cedo demais. Agora ele vem com essa Vayne, a Vayne até agora, aí já é round seguidos que essa Vayne não sai de uma estrela. Ele tá tentando demais essa Vayne 3. A questão, Dócio, que a gente comentou é que tem muita gente indo pra Cibernético, e por mais que ele esteja com uma Vayne 1, olha a posição dele no lobby, ele tá em segundo ali com 57 de vida, pra você ver a força que os itens impactam no Cibernético. Você precisa sim dos campeões, sim, mas não é aquela composição que você precisa de algum campeão em 3 estrelas. Ele apenas só estando 2 estrelas com os itens certos, já causa um estrago muito grande. Bom, seguindo aí até então como estamos nesse lobby, vai dar uma embolada boa na tabela, e tiver mais ou menos aí, se não rolar aquele milagre do João Z segurando aqueles 4 de vida até o final, mas até então vai dar uma embolada boa na tabela, seguindo o posicionamento, a classificação até agora, né? Olha, o Bobay tá com o carrinho de compra cheio, mas não é o único, viu? Porque o João Z tá ali do lado. A questão é a galáxia mesmo, você vê que todos os monstros assim, eles dropam itens, então é uma decisão bem complicada pra você tomar. A gente vê que o João Z conseguiu vender, que ele fez, usa a gota pra fazer a mão de justiça, ainda está um Victor 1, vai ser muito impactante quando ele fazer, a build do Mecha dele já tá feita, vai colocando itens no Echo, vamos ver o que ele vai estar aprontando aí pra ver se consegue sair dessa situação que tá bem complicada pra ele. Bom, o Leve-D consegue sniper os dois infiltradores dele, né? Outros dois infiltradores dele, perdão, que tem o Fizz, mas o Fizz tá lá ocupado no Mecha, e aí segura ele o tempo suficiente, dessa vez o Leve-D traz a sua Vayne 2. Falamos da Vayne, ele falou, então tá bom, então você vai ver só. E aí conseguiu trazer a Vayne 2. E tá muito próximas as vidas ali, tirando o primeiro e o segundo lugar, você vê 40 ali, com 30, 28, a gente tá no estágio 5, então mais ou menos o dano médio que você recebe numa luta é uns 10, a máximo uns 14, então as coisas vão ficando complicadas, o João Z tá com 11 de vida, se ele tiver uma derrota muito grande, ele pode estar dizendo adeus nesses próximos rounds aí do segundo jogo. É, agora a situação já começa a ficar um pouco mais complicada pro jogador chinês, mas nada do que ele já não esteja acostumado, né, e a gente já viu o que o João Z fez na primeira partida, se garrou aí em 4 de vida, conseguiu segurar bastante, esse Mecha vai tentando marcar aí as suas posições, pra ver se ele consegue se livrar contra o Bobê, e o João Z já faz aquele movimento gamer, que todo mundo está acostumado, que é o quê? Arrumar a postura na cadeira. Quando você tá enfrentando alguém que senta direito na cadeira, meu amigo, se prepara. Ele tá sem boné ali pra virar pra trás, eu no meu caso, eu viro a minha boina, mas... realmente, ele tá com aquele... aquele ziggs infiltrado, a gente já viu que ele trouxe, e gosta bastante, quando ele faz o GP infiltrado. Por mais que o Victor dele esteja nível 1, recebendo o buff da Karma, ele tá conseguindo ultar e ser bem impactante, passou rapidamente ali pelo Double, que conseguiu fazer um Timo 3 dócil, isso é muito forte, cada ultimate do Timo dá mais ou menos o dano suficiente pra explodir o seu time inteiro, e ele caiu realmente contra o Double. Vamos ver como que vai vir esse Timo 3 aí, ele já consegue segurar uma ultimate, mas olha, o Timo tá uma máquina de ult, tá uma máquina de cogumelo, olha como ele vai ultando muito rápido, tá ali no canto direito ali, safe do safe, agora o Victor que vai lá aparecer pro lado dele, consegue ultar na cara dele, mas tem o Victor, o João Z se segura, se segura, é a hora. Olha, o Voltariux, que mandou bem no lobby anterior, fica em oitavo lugar, o João Z fica com 2 de vida, 2 de vida. É, 2 de vida em um sonho, se no jogo passado ele se segurou com 4 de vida, ele vai ter que fazer milagres agora pra se segurar com 2, o Voltariux teve um primeiro jogo assim, muito agressivo, ele que liderou o lobby por muito tempo, vem ficando em oitavo lugar, e tá acontecendo aquilo que a gente falou, Dócio, não tem ninguém aqui que é bobo, o máximo, o bobei. então todos os jogadores estão vindo muito fortes e impondo o seu ritmo de jogo, e se você pode agressivar, o jogador vai agressivar, então eu falei que na tabela seria caótico, e só tá se provando isso. Eu ouvi o que você falou, é impressão minha. Cara, foi muito sutil, eu continuei falando ali, porque a piada foi muito bem encaixadinha. Meu senhor, humor e piadas, aqui pra vocês galera, é isso. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vai com o João Z, o João Z que, na partida anterior, conseguiu se classificar com o dobro de vida, conseguiu um top 4 ali com o dobro de vida do que ele tá agora, vamos ver o que ele vai fazer com metade da vida que ele tinha. É, que não quer dizer nada, porque ele vai embora do mesmo jeito se ele perder. É, ele tem a Irelia ali, que vai ser um problema caso ela começar a resetar, mas o Meca caiu a mão de justiça, a cura que foi muito impactante, a gente tem o Victor agora, é 2 contra 1, vamos ver se vai conseguir se curar, o Raio consegue passar, e o João Z tá vivo, ele colocou a mão no coraçãozinho ali, João Z, pelo amor de Deus, não tem um ataque cardíaco, o seu Victor tá jogando muito, tá no nível 2, o Evo foi muito impactante, e se a mão de justiça não tivesse caído na cura, talvez o João Z teria perdido, mas foi muito bem posicionado, ele tá trabalhando muito bem o posicionamento do Victor, junto com a Karma, pra sair dos controles de grupo, pra não ser alvo dessa Irelia, porque se a Irelia tivesse pulado nesse Victor, nada disso teria acontecido. Meu amigo, João Z, João Z é vaso ruim, não vai, se segura com 2 de vida, não cai até agora, mas agora um desses dois jogadores vai cair, olha o Echo dele acaba sendo levantado aí pela Zephyr, não fica só o Mecha no meio de todo mundo, tem a Ultimate do Echo do Shoemaker, olha como tá longe aquela Vayne, o Echo dele acaba conseguindo fazer a limpa ali, mas é um Rumble contra 2 e uma Irelia, momentos de tensão aqui, e foi, valeu João Z! Aconteceu aquilo que a gente tinha comentado, quando a Irelia consegue o Reset, ela vai atacar o alvo que tiver a maior quantidade de mana, no caso a Irelia tava lá no outro lado do mapa, ela conseguiu finalizar o alvo com a Ultimate, e pulou logo na garganta do Victor, aplicando o Mana Amante, isso prejudica muito, no round passado ele tinha posicionado da forma com que a Irelia só foi batendo o Victor no final do combate, nessa vez ele não teve tanta sorte, a Irelia conseguiu pular no Victor, foi muito impactante, aplicou o Mana Amante logo de começo da luta, e o Victor não conseguiu finalizar a composição, o Rumble ali no finalzinho quase conseguiu parar a Irelia, mas o João Z acaba dando adeus, ficando em sétimo lugar, e a vida do Stooper não tá nada fácil, porque ele tá com pouquíssima vida. Olha, a situação do Stooper de fato é perigosíssima, não só dele, como do Alpha, o Stooper vai pro nível 9, não só dele, como do Alpha, do Shoemaker, do Double também, agora quem tá bem mais tranquilo é o Bobê e o Leve-G, só que assim, deixa muito mais tenso, porque Leco, o Leve-G, com essa vida aí, a chance dele ficar no top 4 é altíssima, mas é alta também a chance dele ficar no top 2, e aí no top 2, deixa ele com um pezinho da vitória. Isso é bem complicado, a gente tá vendo o Bobê aí, com 44 de vida, tá mandando muito bem, a Irelia vai resetando, vai dando bastante trabalho, mas a composição dele tem muito controle de grupo, tem o Zezeroth ali, e um campeão que vai ganhar mais tempo, o Urgot não consegue finalizar, a Zoe, então o Shoemaker vai acabar perdendo pro Bobê, vai dando o adeus, toma 14 de dano, vamos ver se o Zluper conseguiu ganhar, pra se manter vivo na composição. Top 4, dócil, boa Zluper, isso é muito bom. Meu Deus, você me pega de surpresa assim, né, eu sei que você tá empolgado, bom, caso você aí que esteja nos assistindo, não tenha percebido, o Leco tá empolgado, e aí ele acaba pegando a gente meio desprevindo, dá esse susto, tá, então vai se acostumando aí, mas o que importa é que o Zluper tá no top 4, tá com 3 de vida, tá se segurando o máximo que pode, mas ao mesmo tempo, o Levy G também perde, fica com 13 de vida, né, pode ser a chance aí do Zluper, tirar a possibilidade do Levy G, ficar com o pezinho na vitória. É, exatamente, o homem que tem mais de uma vida ali, é o Bobê, talvez o Double, se ele tiver uma derrota por poucos campeões, o Zluper, ele precisa ganhar, porque qualquer colocação a mais, já vai garantir pra ele, uma posição melhor, um pontinho ao outro, pra ele chegar perto daqueles 18 pontos, que ele precisa, ele acaba conseguindo ganhar, meu Deus do céu, 3, 3 e 1 de vida, dócil. 1 de vida não, 1 de vida não, ah, não. Se eu não me engano, eu vi o Manico 3 por parte do Zluper, que tá sendo fundamental, pra ele se segurar, e nesse próximo lobby aqui, meu Deus do céu, o Zluper pode ir ou ir de top 4, ou ir de top 2, tá complicado. Essa Nico precisa se segurar aí, todo mundo levanta a mãozinha, manda energia positiva pra essa Nico, porque se ela comprar tempo suficiente, eu tenho certeza, que a saída do Zluper, consegue ganhar um round. Todo mundo mandando o hashtag GoZluper agora aí no chat, pra gente conseguir mandar toda a energia, toda a positividade aí pro Zluper, pra ele conseguir se segurar nesses 3 de vida. O Bobey vai encarando o Leve-G, a gente já tem o top 4 aí, por parte do Zluper, vamos ver onde que ele vai parar, hein. Como que vai ser a... a classificação final nesse segundo lobby. Meu Deus, que tenso, que tenso. Ah, o Zluper acabou perdendo. O Zubobey acaba perdendo, ele tava com bastante vida, então não foi eliminado, o Zluper realmente não conseguiu ganhar do double, que tava com o último 3, então foi muito impactante, a Nico não conseguiu ganhar tempo pra Saindra estacar a sua ultimate, mas jogou muito bem, top 4, garante mais alguns pontos, tá tranquilo até na competição, a gente tem que ver se o Leve-G não fica em primeiro, em segundo, e isso sim vai ser bem complicado, ele precisa ser eliminado, eu sei que ele precisa ser eliminado, mas aí quando o Zluper ganha dele, ele fica com 1 de vida, que absurdo, Leco. 1 de vida só, é querer demais, é querer demais esse top 2, Leco. 1 de vida, agarrado com 1 de vida, e o double com 3, olha, o Leve-G consegue fazer um eco 2, hein. Vamos ver agora quem que o Bobey vai enfrentar, o Bobey que ainda tem um pouquinho mais de gordura pra queimar aí, em comparação com o double e o Leve-G, que esses daí estão nas últimas. Exatamente, trazendo a pontuação pra vocês, o Leve-G, ele tem 10 pontos, o double tem 3, e o Bobey tem 1. Então, qualquer outro jogador que for em primeiro e segundo, vai ser muito bom pra gente. Agora, se o Leve-G consegue ficar nesse top 1, ou no top 2, isso já começa a preocupar muito a gente. agora sim, é double contra o Leve-G, daí vai sair o... o primeiro e o segundo lugar, vamos ver quem acabou vencendo, se eu não me engano foi o double, hein. É isso mesmo, o Leve-G acaba caindo, e aí temos o Leve-G em terceiro lugar, agora, a disputa aí de primeiro ou segundo lugar, a gente vai ficar com o Bobey e o double, lembrando que o Bobey ficou em último na primeira partida, então, que bom, que bom que o Bobey tá aí. Exatamente, em terceiro lugar ele garante 6 pontos, ele que tava com 10 pontos, ele soma 16, então, a gente pode ficar tranquilo, não tem nenhum jogador que vai conseguir chegar naquela, naquele range dos 18 pontos, tanto o Bobey quanto o double, não tiveram primeiros jogos tão interessantes assim, o Sluper, com esse quarto lugar, ele soma 9 pontos, e a próxima até dos 18, ele precisa, ele precisa se concentrar, para garantir um primeiro ou segundo lugar, que daí a coisa começa a pegar. isso mesmo, aí a gente já tem que começar a pensar no Sluper, já no primeiro lugar, mas o importante é que a gente tem então, a finalização dessa segunda, dessa segunda partida, Leco, olha, deu uma emboladinha boa na tabela aí, dessa vez o Sluper conseguiu garantir o top 4, que foi excelente pra ele, porque, como você bem disse, a gente começa a pensar um pouco mais aí em vitórias, top 2, pra marcar cada vez mais pontos, e chegar nesses 18 pontos necessários, pra depois pensar na vitória, e sim no título, mas olha, a gente já viu que a vida, não só do Sluper, mas de todo mundo que tá aí, não tá sendo nada fácil, quem, ali, triscou, chegou pertinho, foi, esboçou ali, um, o perigo pra todo mundo, foi o leve dia, acabou caindo em terceiro lugar, então ainda tem muita coisinha aberta. Exatamente, nenhum jogador conseguiu entrar nos 18 pontos ainda, isso é muito bom pra todo mundo que tá na competição, o Sluper tá fazendo jogos excelentes, falta finalizar um pouco ali, pulir um pouco mais a composição, tá jogando bem, depois que chegar nos 18 pontos, Dossi, aí não interessa mais nada, é só a vitória, mas por enquanto nenhum jogador ainda, conseguiu ficar em primeiro, em segundo lugar, pra garantir esses 18 pontos, mas somou bastante pontos o leve dia, tá se mostrando um jogador muito forte, ele que garantiu a vitória, com a Zaya, quase conseguiu riscar, ele se segurou com pouquíssima vida, mas os outros dois jogadores deram muito bem, tava de Cibernet com um time 3, deu muito bom, vamos ver os próximos jogos. Agora, Aleco, uma coisa que a gente precisa colocar o pé no chão, lógico, se a gente tem toda a torcida, se a gente, lógico, quer muito que o Brasil vença essa competição, mas ainda assim a gente tem que colocar o pé no chão, porque, além da dificuldade da competição, o Sluper até agora, ontem e hoje, não venceu nenhum lobby, e pra ele conseguir o título do Mundial, ele precisa vencer uma partida, pelo menos.